Música Portanto, eu tinha dois filhos muito pequenos na altura e fiquei à espera da Rita quando a Francisca tinha seis meses. Portanto, digamos que claro que eu tinha cuidados especiais, claro que a levava à terapia, fazia aquilo, no fundo que se faz por um filho, mesmo pelos outros filhos quando precisam, se precisam de ir ao médico, se precisam de qualquer coisa adicional, mas se calhar tive a sorte dela não ser o único foco, mas isso acabou por ser bom, porque eu acho que também acabou por desmistificar lá em casa também e acabou por fazer com que ela fosse uma miúda mais despachada. crescesse de uma maneira mais despachada. Tem a ver, obviamente, com as terapias que ela faz, portanto, ela é acompanhada, tem uma professora de apoio todos os dias na escola, tem terapia da fala, portanto, tem terapia ocupacional, para trabalhar a parte neuromotora toda, até essa parte é importante, não é? E depois, em casa, ela é tratada tal e qual como qualquer um dos irmãos são tratados. E, digamos que em casa até nos esquecemos, tratamos a Francisca como se a deficiência dela fosse um traço de personalidade. Eles sabem que ela tem trissomia e sabem o que é a trissomia, mesmo que não o saibam cientificamente, têm noção do que é que isso implica. Os irmãos tratam-na como irmã. Os irmãos tratam-na tal e qual como se tudo não passasse de um traço de personalidade. Ela é assim, pronto, ela é assim.